Primeiro eu vou agradecer a esse céu que mandou essa chuva fantástica para irrigar as nossas ideias porque sem essa chuva as nossas ideias não vão para frente então quando eu falo céu, não é exatamente Deus, Jesus, mas também eles mas principalmente essa atmosfera que fez a vida nesse planeta possível hoje quando tocou o hino nacional, que é uma musiquinha que me emociona muito eu vi lá, terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, pátria amada dos filhos deste solo, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada Brasil quer dizer, olha a responsabilidade que nós temos, todos nós, com essa terra fértil, com essa terra biodiversa com essa terra que nós nascemos e temos a responsabilidade de cuidar dela a responsabilidade que ele ou não é nossa para deixar essa terra como nós encontramos e fico emocionado, Rogério, quando eu vejo a luta desse rapaz, desse moleque que consegue trazer aqui nessa sala todo esse monte de gente de todas as idades, de todos os tipos, de todos os negócios que buscam um país melhor, que buscam proteger a terra porque ela é que nos alimenta essa água que às vezes a terra vai parar dentro dela não pode, não devemos, não é o código florestal que tem que dizer não faça, somos nós que temos que dizer eu não quero a minha terra indo embora e acabando no rio eu quero a minha terra aqui na minha terra para produzir com toda a fertilidade eu não quero os meus rios assoreados, eu não quero os meus rios imundos porque eu preciso deles para a minha produção então eu queria falar nisso porque percebendo as várias palestras como a gente vai desenvolvendo e cativando tem gente de cabelo branco, tem moleque, tem mulheres e crianças todo mundo aqui ouvindo os palestrantes e queria evocar na primeira palestra que houve durante o dia que foi falado dos hominídeos eu fico pensando naqueles hominídeos que nos antecederam e esse momento agora que somos os homo sapiens e que nos deparamos com um problemão que é atuar em relação ao que os nossos antecessores os homo sapiens fizeram com o meio ambiente eu fico feliz que isso esteja acontecendo agora porque cada um de nós aqui, homo sapiens, está buscando um resultado uma solução para um problema que é imediato que é o encobrecimento do nosso solo, encobrecimento da nossa biodiversidade do nosso planeta terra e aí eu queria, naquela gravura, eu queria evocar aqui, para nós todos, para o nosso trabalho a possibilidade de acrescentar um outro hominídeo que vai nascer dessa reunião e de tudo que a gente vai fazer um hominídeo que eu chamaria de homo sapiens extraordinários por quê? Porque ele percebeu o problema ele tomou a frente, agiu, tomou para si a responsabilidade e agiu para reverter um problema que pode extinguir todos os homo sapiens então eu evoco que nós busquemos a transformação do homo sapiens para esse novo hominídeo, os homo sapiens extraordinários que vai fazer esse planeta ser possível por mais milhões de anos agora você pode contar o tempo bom, meu nome é Vitor Fazano, eu sou ator as pessoas não devem conhecer mais por isso mas eu sou fruto da terra, sou neto, sou bisneto sou sobrinho, sou de fazendeiros cresci na terra, com cheiro da terra, com cheiro de bosta com cheiro de chuva e isso me motivou mais tarde a fazer parte desse grupo aeroambiental que criamos entre amigos na realidade individualmente a gente já fazia esses trabalhos de restauração de flora e reprodução de fauna individualmente nos respeitávamos nos admirávamos e chegou em 2016 quando eu já tinha resolvido não mais atuar como ator e percebi que esse era o meu data eu resolvi chamar esses amigos nós nos respeitamos nós fazemos trabalhos individuais tão interessantes vamos criar uma empresa onde a gente deixa um legado para o futuro dizendo que é possível a natureza existir junto, conjuntamente com a produção de alimentos e mostrar que nós podemos fazer a diferença com todo o nosso trabalho ali tem o James Simpson o Roberto Azevedo o Marcos e eu e o Nardelli que por acaso faleceu há uns meses atrás que eram esses esses criadores que me inspiraram quando eu era jovem bom, então basicamente o que a gente já faz já fez individualmente foi uma experiência de 30 35 anos vamos dizer assim nessa reintrodução de espécies ameaçadas e principalmente serviriam para a restauração das espécies polinizando plantando sendo disseminadores de sementes dessas espécies de flora tão importantes para o meio ambiente muita gente fala assim ah, vamos fazer o reflorestamento nós não fazemos o reflorestamento nós fazemos o reflorestamento com as espécies específicas que servirão o ano inteiro para alimentar e induzir polinizadores e disseminadores de sementes a se alimentar nas propriedades ali estou eu quando se fala de biodiversidade ali tem um mutum de bico amarelo e um mutum de bico vermelho um é nativo da Amazônia e o outro é nativo do México são esses galináceos esses grandes espécies que ocupam o nosso território e vão se sobrepondo em subespécies mas são importantíssimos para plantar novas espécies arbóreas aqui são algumas das espécies que nós já introduzimos durante esse tempo todo basicamente os tiranitos os cracídeos e com resultados interessantes não só com a volta das espécies mas também com o surgimento de novos pequenos vegetais novas árvores mas a transformação também das pessoas desses lugares eu vou falar um pouco do Criador Trópicos que era onde eu comecei eu tinha nessas fazendas que eu fui criado começou a me dar um desespero quando eu percebi que todos esses macacos esses pássaros esses bichos estavam sumindo e da minha infância até a minha adolescência eles se tornaram raríssimos no mesmo pomar que eu frequentava quando eu era criança então eu comecei esse Criador Trópicos que começou principalmente com a Jacutinga que é aquele pássaro ali essa inclusive foi a primeira foto registrada onde existe uma cópula na natureza dessa espécie e junto com outras espécies que eu queria criar e aprender com a criação em cativeiro para posterior criação reintrodução na natureza trabalhei já com o microleodorado com o saguínio do piccolo que é o macaco com a menor distribuição geográfica do mundo araras pucanos de vários países de várias origens cacatuas ali no meio tem a arpia com o seu filhote ali o cachorro de índio que eles chamam que é o jacamin o grogoroado quer dizer é um histórico de aprendizado que fomos levando o primeiro projeto que o aerômbio ambiental vem fazendo e já fez essa reintrodução é com o tum de alagoas essa ave foi extinta 40 anos atrás porque desmataram todo o seu ambiente e era impossível que elas não vivessem lá Pedro Nardelli esse amigo que faleceu meses atrás coletou os últimos seis indivíduos da natureza levou para o cativeiro e começou um trabalho de procriação em cativeiro então agora no ano passado foram reintroduzidas nessas áreas que estavam que tinham sido dizimadas mas que os próprios produtores rurais perceberam que deveriam voltar porque ou não eram mecanizáveis ou não interessavam ou naquelas grotas naqueles lugares difíceis acesse para o maquinário eles começaram a deixar a floresta voltar e hoje muitas florestas voltaram estão prontas para receber essa área dessas seis reintroduzidas duas foram predadas ou seja só temos quatro mas isso faz parte da reintrodução quer dizer quando você leva um bicho que está protegido no cativeiro para a natureza aí ele entra no jogo da vida ele pode ser predado ele vai procriar etc então nesse primeiro caso dois já foram predados uma próxima reintrodução vai ser necessária para que aquela população que esses quatro que sobraram estão super bem adaptados estão andando pelo território todo e já apresentam características das espécies selvagens então ali tem um pequeno histórico de quanto nós criamos dessas espécies e o trabalho que vai continuar é um trabalho meio longo porque você reintroduz estuda o resultado dessa espécie em cativeiro vê o sucesso ou não da reintrodução e age antes que ela seja destruída outro projeto interessante é o Mutum do sudeste que é o Crax Blumenbach que ele existia numa área de Mata Atlântica que vai do sul da Bahia Minas Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro e hoje ele está quase praticamente extinto ele existe só no sul da Bahia mas foram feitos várias introduções em companhias como a Celibre de Celulose e os resultados têm demonstrado interessantíssimos que essas aves reintroduzidas já começam a ser vistas com filhotes a 40 km de distância essas fotos por exemplo são de indivíduos que foram introduzidos já com os filhotes na natureza então qual é o resultado disso é a volta da espécie chave para aquele bioma para que ela consiga plantar as novas espécies disseminar sementes fazer parte da cadeia alimentar talvez ser predada por uma onça por uma sussuarana mas esse é o jogo da vida outra espécie que a gente trabalha muito que é um excelente disseminador de sementes é a jacutinga a pibri jacutinga que essa é a tal foto que eu falei a primeira cópula registrada da espécie na natureza é uma espécie que dissemina sementes de uma forma espetacular é uma espécie mais arbólica que o Mutum e também era uma espécie que vinha do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul entrando pela Argentina por livre etc e hoje ela está quase extinta ela só existe onde existe mata atlântica que todos nós sabemos que é 3% da mata original essa aqui é um exemplo de uma reintrodução ali nós temos as jacutingas que geralmente para a espécie reproduzida elas tem que ser jovens jovens de 8 10 meses e não adultas porque enquanto elas são jovens elas tem esse comportamento de bando e à medida que elas vão ficando adultas e pareando elas vão ocupando o território e vão expulsando aquelas que não são as dominantes e é assim que acontece essa propagação da espécie no ambiente que foi selecionado esse aqui já é um filhote nascido na natureza sendo alimentado pela mãe o bacana de fato de cuidar dessas espécies em cativeiro e todo mundo que vê um filhote desse por exemplo imagina ah bom o ovo choca na chocadeira e bota no aquecimento essa é uma espécie completamente diferente os cracitos são todos assim o filhote dorme no substrato baixo da floresta e a mãe e o pai dormem lá no alto eles não protegem os filhotes e não tem aquecimento muitas vezes a gente faz no começo do nosso trabalho a gente fazia o aquecimento que é o que faz com todos os galináceos e eles começavam a deformar a ter problemas genéticos sérios e a gente descobriu que era o aquecimento dos filhotes coisa que a gente só foi consertar depois de perceber o comportamento dos bichos na natureza outra espécie que a gente trabalha é a arpia também uma espécie dificílima de grã em cativeiro mas uma vez descoberta a forma que eles procriam como é que você pode fazer a introdução a biologia da espécie se torna mais fácil por exemplo sempre dependemos de um projeto que possa acontecer para fazer a introdução da arpia porque não podemos ficar criando a arpia sem ter um meio ambiente possível para que elas sejam reintroduzidas ali você vê o comportamento do macho é essencial para a espécie para induzir esse macho a criar que é ele que excita a fêmea você tem que depositar todos os dias um galho para ele começar a construir o rio e a fêmea começar a ficar animada a botar a fazer parte do rio e é um processo que você pode fazer a qualquer hora do ano independente da estação e basta começar a incentivar o macho outra coisa que a gente descobriu na espécie é que muitas vezes os bichos vêm de cativeiro e quando o macho é manso quando o macho é criado por pessoas ele não serve para apropriar já a fêmea pode ser por quê? porque o macho é que incentiva a fêmea e se ele perdeu essa característica de perceber de fazer ninho e incentivar a fêmea a apontar e se ele não tem esse conhecimento ele não pode fazer isso e ele acaba não podendo procriar com satisfação aqui são alguns dos filhotes que a gente cria lá ela bota dois ovos mas apenas um vive ou o primeiro ou o segundo dependente como é que for se o primeiro der bem ele provavelmente vai viver e vai matar o segundo e se o primeiro morrer tem a segunda possibilidade do segundo crescer e fazer parte do projeto aqui eu falo um pouco da importância das espécies vegetais nos nossos projetos quando eu digo que não é um reflorestamento comum não é porque nós utilizamos muito as espécies nativas ou até espécies exóticas as bombacáceas aqui tem a paineira branca tem o IP tem as palmaças que são excelentes para alimentar fauna para alimentar polinizadores aqui são algumas das espécies de frutas que a gente introduz e atrai imediatamente os pássaros as eritrinas são importantíssimas enfim tem uma gama de espécies que a gente usa especificamente para fazer com que aquela fauna que está por ali volte para a sua propriedade e seja capaz de produzir aqueles efeitos aqueles serviços ambientais que ela foi criada pela natureza para fazer então os polinizadores virão polinizar as florações os pássaros vão comer os polinizadores os pássaros vão comer os frutos vivos dali e essas espécies florescem e frutificam o ano inteiro não é como um reflorestamento comum em que você só bota as espécies lá e espera que Deus ajude isso aqui é uma coisa específica até que eu sugeri ao pessoal que faz aquela agricultura de floresta as palmeiras são sempre negligenciadas palmeira é uma espécie fantástica que não ocupa espaço não faz sombra no entanto ela mantém lá em cima todos esses serviços ambientais que poderiam ser usadas em carreiras nessas plantios sem afetar sem fazer grande sombra etc palmeiras brasileiras que por incrível que pareça ninguém planta ontem eu estava num lugar não lembro onde um posto desse que eu parei na estrada eu estava vivendo com várias palmeiras todas elas exóticas que não cumprem o papel biológico delas aqui na nossa natureza esse é um dos projetos que deram certo aqui por exemplo é uma propriedade agrocapital é Taj Mahal em Uberaba muitas espécies que a gente acrescentou na fazenda fizeram a maior diferença trouxeram a biodiversidade de volta os polinizadores e modificamos as pessoas pessoas que no começo falavam quem é esse chato nesse ator que vem plantar árvore e vem dar mais trabalho pra gente 3, 4 anos depois elas mandavam ao WhatsApp que árvore é essa que pássaro é esse quero plantar isso e eu transformei o projeto transformou essas pessoas a perceberem esse mundo que está ao nosso redor e muitas vezes é inteligenciado como um agregador pra produção de todo e qualquer alimento você veja bem aquela planta ali por exemplo é uma planta da restiga do Rio de Janeiro que serve perfeitamente pra acompanhar uma cerca ou ocupar um espaço qualquer e ela está lá pra alimentar ela floresce 3, 4 vezes por ano e alimenta todos os pássaros que nectarídeos que atraem uma quantidade imensa de polinizadores aquela cuspidária convoluta também é uma planta do cerrado que você vê uma aqui outra ali mas nunca plantadas assim em sequência pra fazer esse efeito enorme aqui também foi uma restauração dessa floresta aqui é um jardim botânico que nós tivemos ali na região do Mico Leão Dourado de Silva Jardim no Rio de Janeiro transformamos uma área completamente degradada totalmente sem água difícil de trabalhar recuperamos totalmente aquela área hoje a proprietária cria gado e água abundante que tinha desaparecido há 12 anos atrás morrendo aqui são outros projetos em curso tem a reserva na comuna de Bitipoca em Minas Gerais tinha outro desses brasileiros inovadores que resolveu comprar as fazendas de volta do Parque de Bitipoca e preservar essas áreas e viver nesse turismo que ele implantou ali na região então nós também estamos fazendo um trabalho de reintrodução de algumas espécies no quinto ano com a possibilidade da reintrodução da arduia e é uma área interessantíssima que o parque atrai muito turista é um parque icônico no Brasil e esse trabalho que a gente está fazendo mostra que é possível fazer com que essas espécies também atraem turistas e façam com que as pessoas que vão visitar a área não só contemple a natureza e vejam a natureza perto porque nós plantamos todas essas espécies perto das áreas onde elas são utilizadas como hotel como alberga etc também mudando essa cultura dos guias que estavam por ali que agora passam a identificar as espécies da arduia e se dizendo essa planta essa palma caça essa palmeira é importante expressa dessas espécies floresce no meio tal onde os animais as aves não tem alimento então agora nós passamos a entregar alimento fizemos uma restauração de palmácias ali nessa área toda vai ficar no futuro lógico um projeto espetacular e que nós quando visitamos uma área a gente perceba a diferença que faz você está produzindo qualquer tipo de alimento mas também está convivendo com aquela natureza que sempre existiu ali para que negligenciar esses seres vivos que estão ao nosso redor sendo que eles podem contribuir com a produção de uma forma geral outro trabalho que nós estamos fazendo interessantíssimo é na clabin celulose do Paraná como vocês podem ver ali é um mosaico de florestas nativas e florestas de eucalinos e pinos e demonstrando com esse trabalho que é possível que essas espécies utilizem essas áreas de florestas manejadas que são portadas periodicamente como caminhos para atingirem as outras florestas ainda nativas aqui se pretende introduzir também cinco espécies nessa área da Mata Atlântica e é um projeto que nós esperamos tenha um grande sucesso já está acontecendo quem quiser visitar quem for visitar a região dessa região a fazenda é uma fazenda gigantesca são 126 mil hectares sendo que 46 mil deles são florestas nativas projetos potenciais são o Instituto Terra o Sebastião Salgado todo mundo ouviu falar desse brasileiro que é um jornalista fotografou o mundo inteiro a natureza do mundo inteiro restaurou o bioma inteiro na região da família da fazenda dos pais dele restaurou era um ambiente totalmente degradado hoje é totalmente tomado de florestas e nós vamos fazer a reintrodução das mesmas espécies no caso o mutom de bico vermelho que é nativo daquela região já com tingas tinamídeos o macu o jaó etc e também tem esse outro projeto na ilha de Marabaya junto com a marinha do Brasil que são quatro guia-vidalhes de Mata Atlântica é uma ilha justamente ali na área de Guaratiba no Rio de Janeiro Guaratiba significa terra de Guarás como tantos outros Guarujás Guaratubas Guaraqueçaba é tudo terra de Guará Guará é esse pássaro vermelho que costuma frequentar e se alimentar dos mangos brasileiros outros projetos que nós temos em vista esses fora do Brasil aqui tem o mutum do bico azul você vê que é a mesma coisa disso aqui só que o bico é azul que é nativo da Colômbia nós temos uma população maior do que existe na Colômbia e nós pretendemos então fazer a introdução naquele país assim que haja um projeto esse é um mutum globulosa da Amazônia a Pia orofás desde anos do México o projeto que nós estamos fazendo junto com o governo da Bolívia que é o Unicorns que é outro mutum que tem esse corvo na frente os faciolata que são tão comuns aqui no Cerrado e o urubutum que é também uma espécie da Amazônia então o que é o ecossistema já se falou muito aqui em ecossistema é um equilíbrio do solo da água da flora fauna e sem isso é impossível a gente fazer qualquer coisa no planeta esse equilíbrio é tão importante se falou tanto aqui desse equilíbrio buscar esse equilíbrio para a produção de grãos para a produção de seja o que for quanto mais completa a biodiversidade for melhor será a prestação de serviços ambientais da flora e da fauna então você pode produtor rural pode se beneficiar disso também isso já foi dito aqui a fauna poliniza dispersa sementes ajuda a colonizar corredores para unir fragmentos vegetais é indicadora de qualidade ambiental e serve de alimento para as espécies predadoras as ações do homem impactos no ecossistema podem ser lógico positivas e negativas e aí eu evoco aquele homoçapes extraordinários para a gente se tornar esse humano que o planeta está precisando por que que os empresários produtores do ânsito precisam dessa biodiversidade presente bom é porque você desenvolve a consciência ambiental que enriquece a imagem da empresa perante os clientes perante os colaboradores perante as agências oficiais você é uma pessoa que segue o código florestal você pratica todas as boas práticas produz alimento vende alimento no exterior mas você tem esse selo que você também protege as suas nascentes no meio ambiente e a biodiversidade ajuda a criar um ambiente onde as pessoas querem trabalhar nada melhor do que trabalhar numa empresa bacana numa empresa que tem boas práticas numa empresa líder numa empresa inovadora isso é um prazer para todo mundo que trabalha numa empresa eu trabalhei na Rede Globo eu lembro que era muito bom você chegar para fazer o seu trabalho e todo mundo está ali presente apto a fazer a sua parte sem questionar faço ou não faço não é hora do trabalho e vamos trabalhar o câmera fazia o seu trabalho o iluminador fazia o seu trabalho eu fazia o meu trabalho todo mundo trabalhava de forma espetacular e unida porque sabia a importância de cada um daquelas pessoas que estavam ali na empresa depois o fator de competitividade em meio a concorrência você será muito mais bem visto quando vai vender o seu produto quando o Leandro falou de certificação eu pensei também em certificar a soja da arara a soja do cervo ou a cana o milho da arara que também pode ser um certo tipo de certificação no seguinte sentido você vende o seu produto no exterior ou semente não você vende um produto que contribui para a existência da válvula e para o equilíbrio da sua lavoura e também favorece as obtenções de renovações de licença alimentares porque você anda na lei você anda com as regras claras e principalmente você anda com o seu instinto o seu instinto ético de que você é um bom sujeito é bom você ser um bom sujeito é bom você ser respeitado é bom você ter boas práticas e ter consciência que você está fazendo aquilo da melhor forma possível e com seriedade e também você andando de acordo com toda a legislação você tem acesso a incentivos fiscais e acreditícios todo mundo sabe eu estou falando ali a observação e o contato com a Fora Informa eu sou vítima vamos dizer assim do bom sentido disso da observação da existência da sensação de incômodo quando eu vi essas espécies aparecerem eu sou fruto da observação do meio que estava ao meu redor então contemplar a natureza seja para estudar turismo para o lazer é uma coisa espetacular então eu tenho certeza que o maior prazer é acordar eu ver o Marara voando ver toda essa fauna diversa ver os polinizadores funcionando é uma sensação de equilíbrio muito interessante e também como eu falei antes transformar as pessoas em criar nela a verdadeira consciência mental você só faz isso mostrando demonstrando como é possível você não fala para a pessoa olha faz isso não você mostra olha o resultado que você tinha antes e olha o resultado do que você pode ter em seguida bom essa corremia eu sou apaixonado pela natureza eu queria evocar aqui essa majestade que é a árvore mais alta do Brasil não especificamente esse exemplar que é a dinísia excelsa que é aquela árvore que toma pá que tem 80 metros de altura e eu queria dizer assim que é hora que nós enxergamos a nossa biodiversidade as nossas árvores como monumentos da nossa cultura e da nossa história que nós brasileiros somos o único país que tem nome de árvore e que nós somos um povo de florestas é isso obrigado obrigado só que não vale contar ainda meu tempo meu tempo primeiro eu vou fazer um apanhado aqui das palestras que todo mundo já fez então não está valendo meu tempo primeiro eu vou agradecer a a esse céu que mandou essa chuva fantástica para irrigar as nossas ideias porque sem essa chuva as nossas ideias não vão para frente então quando eu falo céu não é exatamente Deus Jesus mas também eles mas principalmente essa atmosfera que fez a vida nesse planeta possível né hoje quando tocou o hino nacional eu que é uma uma musiquinha que me emociona muito eu vi lá terra adorada entre outras mil és tu Brasil pátria amada dos filhos deste solo dos filhos deste solo és mãe gentil pátria amada Brasil quer dizer olha a responsabilidade que nós temos todos nós com essa terra fértil com essa terra biodiversa com essa com essa terra que nós nascemos e temos a responsabilidade de cuidar dela a responsabilidade que ele ou não é nossa para deixar essa terra como nós encontramos e fico emocionado Rogério quando eu vejo a luta desse rapaz desse moleque que consegue trazer aqui nessa sala todo esse monte de gente de todas as idades de todos os tipos de todos os negócios que buscam um país melhor que buscam proteger a terra porque ela é que nos alimenta essa água que as vezes a terra vai parar dentro dela não pode não devemos não é o código florestal que tem que dizer não faça somos nós que temos que dizer eu não quero a minha terra indo embora e acabando no rio eu quero a minha terra aqui na minha terra para produzir com toda a fertilidade eu não quero os meus rios assoreados eu não quero os meus rios imundos porque eu preciso deles para a minha produção então eu queria falar nisso porque percebendo as várias palestras como a gente vai desenvolvendo e cativando tem gente de cabelo branco tem moleque tem mulheres crianças todo mundo aqui ouvindo os palestrantes e queria evocar na primeira palestra que houve durante o dia essa que foi falado dos hominídeos eu fico pensando naqueles hominídeos que nos antecederam e esse momento agora que somos os homo sapiens e que nos deparamos com um problemão que é atuar em relação ao que os nossos antecessores os homo sapiens fizeram com o meio ambiente eu fico feliz que isso esteja acontecendo agora porque cada um de nós aqui homo sapiens está buscando um resultado uma solução para um problema que é imediato que é empobrecimento do nosso solo empobrecimento de nossa biodiversidade do nosso planeta terra e aí eu queria naquela naquela gravura eu queria evocar aqui para nós todos para o nosso trabalho a possibilidade de acrescentar um outro hominídeo que vai nascer dessa reunião e de tudo que a gente vai fazer um hominídeo que eu chamaria de homo sapiens extraordinários por quê? porque ele percebeu o problema ele tomou a frente agiu tomou para si a responsabilidade e agiu para reverter um problema que pode extinguir todos os homo sapiens então eu evoco que nós busquemos a transformação do homo sapiens para esse novo hominídeo homo sapiens extraordinário que vai fazer esse planeta ser possível por mais milhões de anos agora você pode contar o tempo bom meu nome é Vitor Fazano eu sou ator as pessoas me devem conhecer mais por isso mas eu sou fruto da terra sou neto sou bisneto sou sobrinho sou de fazendeiros cresci na terra com cheiro da terra com cheiro de bosta com cheiro de chuva e isso me motivou mais tarde a fazer parte desse grupo aeroambiental que criamos entre amigos na realidade individualmente a gente já fazia esses trabalhos de restauração de flora e reintrodução de fauna individualmente nos respeitávamos nos admirávamos e chegou em 2016 quando eu já tinha resolvido não mais atuar como ator e percebi que esse era o meu data eu resolvi chamar esses amigos nós nos respeitamos nós fazemos trabalhos tão interessantes vamos criar uma empresa onde a gente deixa um legado para o futuro dizendo que é possível a natureza existir junto conjuntamente com a produção de alimentos e mostrar que nós podemos fazer a diferença com todo o nosso trabalho ali tem o James Simpson o Roberto Azevedo o Marcos e eu e o Nardelli que por acaso faleceu há uns meses atrás que eram esses criadores que me inspiraram quando eu era jovem bom então basicamente o que a gente já faz já fez individualmente foi uma experiência de 30 35 anos vamos dizer assim nessa reintrodução de espécies ameaçadas que principalmente serviriam para a restauração das espécies polinizando plantando sendo disseminadores de sementes dessas espécies de flora tão importantes para o meio ambiente muita gente fala assim vamos fazer o reflorestamento nós não fazemos o reflorestamento nós fazemos o reflorestamento com as espécies específicas que servirão o ano inteiro para alimentar e induzir polinizadores e disseminadores de sementes a se alimentar nas propriedades ali estou eu quando se fala de biodiversidade ali tem um mutum de bico amarelo e um mutum de bico vermelho um é nativo da Amazônia e o outro é nativo do México são esses galináceos essas grandes espécies que ocupam o nosso território e vão se sobrepondo em subespécies mas são importantíssimos para plantar novas espécies arbóreas aqui são algumas das espécies que nós já introduzimos durante esse tempo todo basicamente os tiranitos os crassídeos e com resultados interessantes não só com a volta das espécies mas também com o surgimento de novos pequenos vegetais novas árvores mas a transformação também das pessoas desses lugares eu vou falar um pouco do criador trópicos que era onde eu comecei eu tinha nessas fazendas que eu fui criado começou a me dar um desespero quando eu percebi que todos esses macacos esses pássaros esses bichos estavam sumindo e da minha infância até a minha adolescência eles se tornaram raríssimos no mesmo pomar que eu frequentava quando eu era criança então eu comecei esse criador trópicos que começou principalmente com a jacutinga que é aquele pássaro ali essa inclusive foi a primeira foto registrada onde existe uma cópula na natureza dessa espécie e junto com outras espécies que eu queria criar e aprender com a criação em cativeiro para posterior criação reintrodução da natureza trabalhei já com o micole dourado com os saguinos do piccolo que é o macaco com a melhor distribuição geográfica do mundo araras tucanos de vários países de várias origens cacatuas ali no meio tem a arpia com o seu filhote ali o cachorro de índio que eles chamam que é o jacamin o grogoroado quer dizer é um histórico de aprendizado que fomos levando o primeiro projeto que a Irô Ambiental vem fazendo e já fez essa reintrodução é como o tom de Alagoas essa ave foi extinta 40 anos atrás porque desmataram todo o seu ambiente e era impossível que elas convivessem lá Pedro Nardelli esse amigo que faleceu meses atrás coletou os últimos seis indivíduos da natureza levou para o cativeiro e começou um trabalho de procriação em cativeiro então agora no ano passado foram reintroduzidas nessas áreas que estavam que tinham sido dizimadas mas que os próprios produtores rurais perceberam que deveriam voltar porque ou não eram mecanizáveis ou não interessavam ou naquelas grotas naqueles lugares difíceis acessos para o maquinário eles começaram a deixar a floresta voltar e hoje muitas florestas voltaram estão prontas para receber essa área dessas seis reintroduzidas duas foram predadas ou seja só temos quatro mas isso faz parte da reintrodução quer dizer quando você leva um bicho que está protegido no cativeiro para a natureza aí ele entra no jogo da vida ele pode ser predado ele vai procriar etc então nesse primeiro caso dois já foram predados uma próxima reintrodução vai ser necessária para aquela população que esses quatro que soparam estão super bem adaptados estão andando pelo território todo e já apresentam características das espécies selvagens então ali tem um pequeno histórico de quanto nós criamos dessas espécies e o trabalho que vai continuar é um trabalho meio longo porque você reintroduz estuda o resultado dessa espécie em cativeiro vê o sucesso ou não da reintrodução e age antes que ela seja destruída outro projeto interessante é o Mutum do Sudeste que é o Crax Brumenbach que ele existia numa área de Mata Atlântica que vai do sul da Bahia Minas Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro e hoje ele está quase praticamente extinto ele existe só no sul da Bahia mas foram feitos várias introduções em companhias como a CENIVRA de Celulose e os resultados têm demonstrado interessantíssimos que essas áreas reintroduzidas já começam a ser vistas com filhotes a 40 km de distância essas fotos por exemplo são de indivíduos que foram introduzidos já com os filhotes na natureza então qual é o resultado disso é a volta da espécie chave para aquele bioma para que ela consiga plantar as novas espécies disseminar sementes fazer parte da cadeia alimentar talvez ser predada por uma onça por uma sussuarana mas esse é o jogo da vida outra espécie que a gente trabalha muito que é um excelente disseminador de semente é a jacutinga pibri jacutinga que essa é a tal foto que eu falei a primeira cópula registrada da espécie na natureza é uma espécie que dissemina sementes de uma forma espetacular é uma espécie mais arbórea do que o mutum e também era uma espécie que vinha do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul entrando pela Argentina Bolívia etc e hoje ela está quase extinta ela só existe onde existe mata atlântica que todos nós sabemos que é 3% da mata original essa aqui é um exemplo de uma reintrodução a gente ali nós temos as jacutingas que geralmente para a espécie reproduzida elas tem que ser jovens jovens de 8 10 meses e não adultas porque enquanto elas são jovens elas tem esse comportamento de bando e à medida que elas vão ficando adultas e pareando elas vão ocupando o território e vão expulsando aquelas que não são as dominantes e é assim que acontece essa propagação da espécie no ambiente que foi selecionado esse aqui já é um filhote nascido na natureza sendo alimentado pela mãe o bacana de cuidar dessa espécie em cativeiro é que todo mundo que vê um filhote desse por exemplo imagina ah bom o ovo choca na chocadeira e bota no aquecimento essa é uma espécie completamente diferente os cracitos são todos assim o filhote dorme no substrato baixo da floresta e a mãe e o pai dormem lá no alto eles não protegem os filhotes e não tem aquecimento muitas vezes a gente faz no começo do nosso trabalho a gente fazia o aquecimento que é o que fazem com todos os galináceos e eles começavam a deformar a ter problemas genéticos sérios e a gente descobriu que era o aquecimento dos filhotes coisa que a gente só foi consertar depois de perceber o comportamento dos bichos na natureza outra espécie que a gente trabalha é a arpia também uma espécie dificílima de criar em cativeiro mas uma vez descoberta a forma que eles procriam como é que você pode fazer a introdução a biologia da espécie que se torna mais fácil por exemplo sempre dependemos de um projeto que possa acontecer para fazer a reintrodução da arpia porque não podemos ficar criando arpia sem ter um meio ambiente possível para que elas sejam reintroduzidas ali você vê o comportamento do macho é essencial para a espécie para induzir esse macho a criar porque é ele que excita a fêmea você tem que depositar todos os dias um galho para ele começar a construir o ninho e a fêmea começar a ficar animada a botar a fazer parte do ninho e é um processo que você pode fazer a qualquer hora do ano independente da estação e basta começar a incentivar o macho outra coisa que a gente descobriu na espécie é que muitas vezes os bichos vêm de cativeiro e quando o macho é manso quando o macho é criado por pessoas ele não serve para apropriar já a fêmea pode ser por quê? porque o macho é que incentiva a fêmea e se ele perdiu essa característica de perceber de fazer ninho e incentivar a fêmea a apontar se ele não tem esse conhecimento ele não pode fazer isso e ele acaba não podendo apropriar com satisfação aqui são alguns dos filhotes que a gente cria lá ela bota dois ovos mas apenas um vive ou o primeiro ou o segundo dependente como é que for se o primeiro der bem ele provavelmente vai viver e vai matar o segundo e se o primeiro morrer tem a segunda possibilidade do segundo crescer e fazer parte do projeto aqui eu falo um pouco da importância das espécies vegetais nos nossos projetos quando eu digo que não é um reflorestamento comum não é porque nós utilizamos muito as espécies nativas ou até espécies exóticas as bombacáceas aqui tem a paineira branca tem o IP tem as palmáceas que são excelentes para alimentar fauna para alimentar polinizadores aqui são algumas das espécies de frutas que a gente introduz e atrai imediatamente os pássaros as eritrinas são importantíssimas enfim tem uma gama de espécies naturas que a gente usa especificamente para fazer com que aquela fauna que está por ali volte para a sua propriedade e seja capaz de produzir aqueles efeitos aqueles serviços ambientais que ela foi criada pela natureza para fazer então os polinizadores virão polinizar as florações os pássaros vão comer os polinizadores os pássaros vão comer os frutos vivos dali e essas espécies florescem e frutificam o ano inteiro não é como um reflorestamento comum em que você só bota as espécies lá e espera que Deus ajude isso aqui é uma coisa específica até que eu sugeria ao pessoal que faz aquela agricultura de floresta as palmeiras são sempre negligenciadas as palmeiras é uma espécie fantástica que não ocupa espaço não faz sombra no entanto ela mantém lá em cima todos esses serviços ambientais que poderiam ser usados em carreiras nessas nesses plantios sem afetar sem fazer grandes sombra etc palmeiras brasileiras que por incrível que pareça ninguém planta ontem eu estava num lugar não lembro a última postura que eu parei na estrada eu estava verificando várias palmeiras todas elas exóticas que não cumprem o papel biológico delas aqui na nossa natureza esse é um dos projetos que deram certo aqui por exemplo é uma propriedade agropecuária é a Taj Mahal em Uberaba muitas espécies que a gente acrescentou na fazenda fizeram a maior diferença trouxeram a biodiversidade de volta os polinizadores e modificamos as pessoas pessoas que no começo falavam quem é esse chato esse ator enquanto a árvore vive e dá mais trabalho pra gente três, quatro anos depois elas mandavam o whatsapp que árvore é essa que pássaro é esse quero plantar isso e eu transformei o projeto transformou essas pessoas a perceberem esse mundo que está ao nosso redor e muitas vezes é negligenciado como um agregador pra produção de todo e qualquer alimento você veja bem aquela planta ali por exemplo é uma planta da restiga do Rio de Janeiro que serve perfeitamente pra acompanhar uma cerca ou ocupar um espaço qualquer e ela está lá pra alimentar ela floresce três, quatro vezes por ano e alimenta beijaflores alimenta todos os pássaros que nectaídeos e atraem uma quantidade imensa de polinizadores aquela consumidária com voluta também é uma planta do cerrado que você vê uma aqui outra ali mas nunca plantadas assim em sequência pra fazer esse efeito enorme aqui também foi uma restauração dessa floresta aqui é um jardim botânico que nós fizemos ali na região do Bico Leão Dourado de Silva Jardim no Rio de Janeiro transformamos uma área completamente degradada totalmente sem água difícil de trabalhar recuperamos totalmente aquela área hoje a proprietária cria gado e água abundante que tinha desaparecido há 12 anos atrás concorrendo aqui são outros projetos em curso tem a reserva na comuna de Bitipoca em Minas Gerais tinha outro desses brasileiros inovadores que resolveu comprar as fazendas em volta do parque de Bitipoca e preservar essas áreas e viver desse turismo que ele implantou ali na região então nós também estamos fazendo um trabalho de reintrodução de algumas espécies no quinto ano com a possibilidade da reintrodução da arduia e é uma área interessantíssima que o parque atrai muito turista é um parque icônico no Brasil e esse trabalho que a gente está fazendo mostra que é possível fazer com que essas espécies também atraiam turistas e façam com que as pessoas que vão visitar a área não só contemplam a natureza e vejam a natureza perto porque nós plantamos todas as espécies perto das áreas onde elas são utilizadas como hotel como alberga etc também mudando essa cultura dos guias que estavam por ali que agora passam a identificar as espécies da abólia quer dizer essa planta essa bomba cástula essa palmeira é importante para essas espécies floresce em um meio tal onde os animais as aves não tem alimento então agora nós passamos a entregar alimento fizemos uma restauração de palmácias ali nessa área toda vai ficar no futuro lógico um projeto espetacular e que nós quando visitemos uma área a gente perceba a diferença que faz você está produzindo qualquer tipo de alimento mas também está convivendo com aquela natureza que sempre existiu ali para que negligenciar esses seres vivos que estão ao nosso redor sendo que eles podem contribuir com a produção de uma forma geral outro trabalho que nós estamos fazendo interessantíssimo é na clabin celulose do Paraná como vocês podem ver ali é um mosaico de florestas nativas e florestas de eucalipos e pinos e demonstrando com esse trabalho que é possível que essas espécies utilizem essas áreas de florestas manejadas que são portadas periodicamente como caminhos para atingirem as outras florestas ainda nativas aqui se pretende introduzir também cinco espécies nessa área da Mata Atlântica e é um projeto que nós esperamos tenha um grande sucesso já está acontecendo quem quiser visitar quem for visitar a região dessa região a fazenda é uma fazenda gigantesca são 126 mil hectares sendo que 46 mil deles são florestas nativas projetos potenciais são o Instituto Terra do Sebastião Salgado todo mundo viu falar desse brasileiro que é um jornalista fotografou o mundo inteiro a natureza do mundo inteiro restaurou o bioma o mundo inteiro na região da família da fazenda dos pais dele restaurou e era um ambiente totalmente degradado hoje é totalmente tomado de florestas e nós vamos fazer a reintrodução das mesmas espécies no caso o mutum de bico vermelho que é nativo daquela região já com tingas tinamídeos o macu o jaó etc e também tem esse outro projeto na ilha de Marambara junto com a marinha do Brasil que são quatro unitários de Mata Atlântica é uma ilha justamente ali na área de Guaratiba no Rio de Janeiro Guaratiba significa terra de Guarás como tantos outros Guarujás Guaratubas Guaraqueçaba é tudo terra de Guará Guará é esse pássaro vermelho que costuma frequentar e se alimentar nos mangos brasileiros outros projetos que nós temos em vista esses fora do Brasil aqui tem o mutu do bico azul você vê que é a mesma coisa disso aqui só que o bico é azul que é nativo da Colômbia nós temos uma população maior do que existe na Colômbia e nós pretendemos então fazer a reintrodução naquele país assim que haja um projeto esse é o mutu globulosa da Amazônia a Pia o Reufaz desde anos do México o projeto que nós estamos fazendo junto com o governo da Bolívia que é o Unicorns que é outro mutu que tem esse corno na frente os faciolata que são tão comuns aqui no Cerrado e o urumutum que é também uma espécie da Amazônia então o que é um ecossistema? já se falou muito aqui em ecossistema é um equilíbrio do solo da água da flora fauna e sem isso é impossível a gente fazer qualquer coisa no planeta esse equilíbrio é tão importante se falou tanto aqui desse equilíbrio buscar esse equilíbrio para a produção de grãos para a produção de seja o que for quanto mais completa a biodiversidade for melhor será a prestação de serviços ambientais da flora e da fauna então você pode o produtor rural pode se beneficiar disso também isso já foi dito aqui a fauna poliniza e dispersa sementes ajuda a colonizar corredores para unir fragmentos vegetais é indicadoras de qualidade ambiental e serve de alimento para as espécies predadoras as ações do homem impactos no ecossistema podem ser lógico positivas e negativas e aí eu evoco aquele homo sapiens extraordinários para a gente se tornar esse humano que o planeta está precisando por que que os empresários produtores do ars precisam dessa biodiversidade presente bom é porque você desenvolve a consciência ambiental que enriquece a imagem da empresa perante os clientes perante os colaboradores perante as agências oficiais você é uma pessoa que segue o código florestal você pratica todas as boas práticas produz alimento vende alimento no exterior mas você tem esse selo de que você também protege as suas nascentes no meio ambiente e a biodiversidade ajuda a criar um ambiente onde as pessoas querem trabalhar nada melhor do que trabalhar numa empresa bacana numa empresa que tem boas práticas numa empresa líder numa empresa inovadora isso é um prazer pra todo mundo que trabalha numa empresa eu trabalhei na Rede Globo eu lembro que era muito bom você chegar pra fazer o seu trabalho e todo mundo tá ali presente apto a fazer a sua parte sem questionar faço ou não faço não é hora do trabalho e vamos trabalhar o câmera fazia o seu trabalho o iluminador fazia o seu trabalho eu fazia o meu trabalho todo mundo trabalhava de forma espetacular e unida porque sabia a importância de cada um daquelas pessoas que estavam ali na empresa depois o fator de competitividade em meio a concorrência você será muito mais bem visto quando vai vender o seu produto quando o Leandro falou de certificação eu pensei também em certificar a soja da Arara a soja do cervo ou a cana o milho da Arara que também pode ser um certo tipo de certificação no seguinte sentido você vende o seu produto para o exterior ou semente você vende um produto que contribui para a existência da forma e para o equilíbrio da sua lavoura e também favorece as obtenções de renovações de licença dentais porque você anda na lei você anda com as regras claras e principalmente você anda com o seu instinto o seu o instinto ético de que você é um bom sujeito é bom você ser um bom sujeito é bom você ser respeitado é bom você ter boas práticas e ter a consciência que você está fazendo aquilo da melhor forma possível e com seriedade e também você andando de acordo com toda a legislação você tem acesso a incentivos fiscais e acreditícios como todo mundo sabe eu sou estou falando ali a observação e o contato com a flora e fauna eu sou vítima vamos dizer assim do bom sentido disso da observação da existência da sensação de incômodo quando eu vi essas espécies aparecerem eu sou fruto da observação do meio que estava ao meu redor então contemplar a natureza seja para estudar turismo para o lazer é uma coisa espetacular então eu tenho certeza que o maior prazer é acordar ver o marara voando ver toda essa fauna diversa ver os polinizadores funcionando é uma sensação de equilíbrio muito interessante e também como eu falei antes transformar as pessoas em granela verdadeira consciência mental você só faz isso mostrando demonstrando como é possível você não fala para a pessoa olha faz isso não você mostra olha o resultado que você tinha antes e olha o resultado do que você pode ter em seguida bom essa corremia eu sou apaixonado pela natureza eu queria evocar aqui essa majestade que é a árvore mais alta do Brasil não especificamente esse exemplar que é a dinísia excelsa que é aquela árvore que toma pá que tem 80 metros de altura e eu queria dizer assim que é hora que nós enxergamos a nossa universidade as nossas árvores como monumentos da nossa cultura e da nossa história porque nós brasileiros somos o único país que tem nome de árvore e e que nós somos um povo de florestas é isso obrigado Obrigada.